Boa De boa, mano De boa Ba, mano Voltei a andar agora, mano Voltei agora Agora, agora, agora Faz um tempinho já que não ando Ba, faz um tempinho já, mano Vamos andar no que? Andar aqui na frente, mano Aquecer já Daí sim, né Vou dar um olho aqui na frente Sim, é bom, mano Pode ir, pode ir, mano Tu não falou pra me dropar, mano? Não, não Suave, mano Vou andar na caixa Pode andar tranquilo aí na pirâmide Caixinha é massa, né, mano? É massa Caixinha é massa, é massa Eu tô aprendendo manovra, mano É Olha aí Eu acertei já, mano Acertei Ô, mano Ô, não viado Ô, foi mal, mano Vacilada, vacilada Vacilada minha Vacilada não Foi mal, foi mal Ô, chegou, ó Nossa, será que será a sensação, mano? Ô, mano, ô Vem de cada, mano Vem de cada Vai tu, vai eu Vai tu Aí depois vai eu Tu junto Não vai dar, mano Não dá, mano Vai não, vai dar Não, eu Eu junto Na caixa Não dá de andar, mano Não Não 呢 Panela 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 Opa, cara, só atravessamento, né, mano? Quase me matei, cara. Quase me matei, cara. Minja de bosta. Minja de bosta. O que é isso? O que é isso? O que é isso?